Riquinho, sobe aí pra eu te dar carona lá pra São Paulo Como é que é? Não entendi, Chico Sobe aqui na garupa, cara Pra eu te dar uma carona lá pra São Paulo, bicho Já carona? É, pô Negativo Eu vou pra casa hoje, eu vou a 17 Sério, comprou essa moto, velho? Já era, Chico Pera aí, bicho Pera aí, rapaz Pera aí, os caras não sabem de nada, pô Como não sabem de nada? Você vai levar a moto pra casa, cara? Eu não vou Cara Você é doido, velho Vambora Bora Vai Vamos nessa Ah, meu Deus Pois é, família Depois de uma manhã espetacular Tô saindo daqui, ó Quase 15 horas Meu brother é Arthur E saindo aqui Pra Imalaia Beijo pro pessoal da concessionária Esses caras são demais Tá aí, gente Muito massa E agora vamos pro hotel Vou seguir no Julinho Que tá ali no carro Ó o Léo aí Léo, tô filmando aí você Valeu E aí, pessoal? Acabou o formato com a gente aqui Vai ajudar a gente a expandir mais negócio aí Isso aí, vamos lá Valeu, obrigado, Léo Vamos sair com essa moto aqui Gente Lembrando que seria no pneu, hein Valeu Valeu, valeu, obrigado E lembrando, gente Eu nunca tinha rodado nessa moto na minha vida Primeira vez agora, tá? Nunca fiz nem test ride, cara Nem test ride eu fiz Eu tô braçando por causa da bota, tá, gente? Nunca fiz nem test ride com essa moto, galera Primeira vez que eu tô rodando É a primeira experiência mesmo Ela tá com a ciclística um pouco diferente Porque colocou os bauletos Eu já vou começar assim, né? No hard A gente tá indo pro hotel agora Eu tenho que me acostumar com essa pedaleira aqui Por causa da bota A bota tá atrapalhando um pouquinho Eu tenho que me acostumar, cara A da bota É É 488.8 E outra coisa Eu nunca tinha visto um ao vivo Eu comprei Eu comprei a moto Sem nunca ter visto ao vivo uma Nunca vi, galera Primeira vez Foi a do Rick, né? Aqui Hoje E essa é a primeira vez que eu tô rodando com a minha, tá? Esse motor, ele tem um barulho característico É É um barulho que eu já tinha escutado em alguns vídeos E agora eu tô Podendo comprovar isso ao vivo E aí eu vou ficar um pouco quietinho, tá, gente? Que eu tô tentando analisar aqui Fazendo esse primeiro contato com a moto A ciclística é muito boa Muito boa O porte dessa moto aqui É Lembra muito a Teneré Tô em terceira marcha Ela não tá vibrando Ela tá na tocada muito gostosa E a rotação é de 4.000 Muito legal É o tipo do Da rotação E da marcha Que não 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 faz você gastar muito combustível E no meio urbano Você não precisa mais do que isso Em algumas situações E ela entrega um torque embaixo É bem gostoso É uma moto muito boa pra uso urbano Dá pra perceber bem Logo de cara, assim Tô tendo as primeiras impressões dela, Arthur Positivas Positivas Eu nunca rodei, cara Com ela É a primeira vez que eu tô Rodando com uma Himalaia Ainda ganhei tanque cheio, galera Olha que legal Ela tem A terceira marcha dela é muito gostosa Isso que eu tô percebendo A terceira marcha é muito gostosa Você fica 40 por hora 50 E ainda mais aqui Que tá cheio de semáforo E aí num trânsito Quando você pega aquele engarrafamento chato Você fica em terceira marcha E Nesse giro Ela é bem gostosa E pro trânsito Aquele trânsito bem carregado Cidade Ela parece que atende bem Exatamente por essa tocada mais suave E ela não tem característica de moto de velocidade Tá, gente Quem tá buscando velocidade Essa não é a moto Eu tô só brigando um pouco com a bota Era o Kip, ó Galera Era o Kip Ah, o Rick trouxe, ó Trouxe pra mim as pedaleiras Vai dar um conforto legal Na viagem O legal é que O protetor de motor da Rosarte Ela já vem com A furação pra colocar a pedaleira De qualquer marca Pode ser Chapman Pode ser Essa marca É Acho que é Coyote Custou R$ 75 Aí, ó Eu nem precisei frear Simplesmente desacelerei E depois retomei Não precisa passar marcha Nada Ó, é bem gostoso Ó, de novo Tô aqui em segunda E aí ela vai mantendo Um torque bem legal Agora eu vou ter que Parar aqui Eita Ainda bem que parou Na frente do Julinho também É o seguinte, gente O Julio tá guiando a gente Eu e o Arthur Que a gente não sabe onde é o hotel Aqui em Campinas E um beijo pra todo mundo de Campinas Eu tô adorando a cidade E bem legal É bem interessante, tá Cidade boa pra morar Eu tô pensando em vir pra São Paulo Daqui a um tempo E eu não descarto a possibilidade De vir pra Campinas O que é isso? O que é isso? Abraçada O Arthur Ele vai ficar no mesmo hotel que eu Que amanhã a gente vai pra O rancho, não sei É algum restaurante que tem café da manhã Rústico Fica uns 150km daqui Eu acho Então amanhã a gente vai E como o Arthur mora longe Então ele decidiu Ficar hospedado aqui, vai ser legal Porque pelo menos a gente vai ter um passeio legal Agora a ciclística muda bastante com as malas Ela fica Difícil Fica diferente Principalmente quando Você tem que manobrar Porque você tem que lembrar que você tem duas malas laterais Então isso já dá uma diferença A moto já fica um pouco mais pesada A aerodinâmica da moto também não Não ajuda tanto Então essa minha impressão de ciclística Eu não posso nem levar muito em consideração dela Original, né Sem as malas laterais Então Que ano é essa moto, hein, Arthur? 2011 Cara, tá com quantos rodados? É que você roda muito, né? 20.390 20.000? Só? Comprei em fevereiro Quase não usei Tá, mas 2011 E só tem isso rodado? Caraca A outra eu comprei mais nova ainda A outra eu comprei com 15.000 E é 2009 Tá novinha Mas também você roda muito, né, cara? Você roda Mas eu revezo Eu rodo com essa Com a outra Com a Raiaputa Sim A Raiaputa você vendeu ontem? Não, eu vendi ela faz alguns meses Ah Eu pensei que você tinha vendido ontem Ah, o banco é um show à parte, tá, gente? Realmente o banco dessa moto é Muito confortável Muito confortável Suspensão também Eu tô aqui numa via de Paralelepípedo Vocês já percebem que eu não tô Falando com dificuldade Então a suspensão copia bem É esse hotel aí Melhor a gente botar lá na frente, viu? Porque aqui não vai ter vaga Aqui agora Pior que não tem nem lugar pra parar É Eu vou parar essa confusão Liga a moto aí É, eu vou pará-la aqui mesmo Deixa aí, deixa aí Vou pará-la aqui Aqui você já botou uma moto Ah, legal Melhor ainda Pior que eu vou pará-la aqui Pior que eu subo É só isso A gente tá aqui no hotel Julinho Arthur E aí, enfim Primeira impressão que eu tô tendo Obrigado ao Fernando Obrigado ao Léo Obrigado a todo mundo da Royal Toda a equipe Royal Infield Campinas Vamos começar uma história nova Vamos nessa Bonita, né, Julinho? Hã? Bonita, né? Oi? Bonita Gostou? Cara, o baludinho é massa, hein? Ficou legal, né? Parece que é alumínio, né? É alumínio, pô Bem acabado Vamos nessa, pessoal Um beijo pra vocês Até amanhã Primeira impressão aqui Tô Tô achando legal Beijão Tô